Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal falo sobre política, religião e tecnologia. Agora são 7 horas e 53 minutos, estou com uma olheira muito grande, com os olhos queimando, que fui dormir 4 horas da manhã atualizando o sistema Windows aqui. No caso, eu tive que voltar para a versão 8.1, porque não teve jeito. Voltei muito revoltado. Em parte, o problema de travamento do meu computador foi causado pelas últimas atualizações do Windows 10. E eu instalo do zero. Muita gente falou, André, é isso, eu instalo no talo, eu baixo diretamente da Windows, boto no pendrive, que eu estou registrado, Windows 10, estou registrado. Aqui, o Windows 8, tive que infelizmente colocar um piratão mesmo, para poder resolver. A Windows não está nem sequer vendendo a licença. As licenças que são vendidas pelo Mercado Livre e tudo, aquilo é falso, não é fria. A pessoa paga lá R$27,00, pensa que é verdadeira, mas não é verdadeira. Se bem que, como eu disse, a Microsoft não está nem sequer mais vendendo licença. Então, botei um piratão mesmo por enquanto, até que a Microsoft resolva esse problema, que eu tenho que trabalhar. Quer dizer, os travamentos que estavam acontecendo nos menus laterais do Windows 10, pela versão 17.09, esqueci o builder, o finalzinho do builder era 125, o último que foi lançado agora. Estava travando muitos vídeos e os menus, onde você que queria clicar no Windows Explorer, não conseguia, não abria, clicava 10 vezes, demorava um pouquinho, via as 10 páginas, uma série de problemas. E, em parte, o problema estava sendo causado pela nova atualização do meu editor, que é pago, que é o Adobe Premiere CC 2018. Na atualização, ele está rejeitando os vídeos feitos em MP4 pelo OBS Clássico. O OBS Clássico, codificado, usando-se o OBS Nivec, que se utiliza da placa de vídeo para aceleração de hardware e ganhar. Porque, senão, o processador, se eu fizer a compressão pelo X264, vai a 100% uso do processador. E, usando o Nivec, a minha GTX 750 Ti, que tem 640 CUDA, aí cai para 400. Agora, eu estou gravando nem com um nem com outro. Estou gravando agora esse vídeo daqui com o próprio sistema que acompanha a câmera, a Logitech. Que é fantástico, porque, nesse sentido, cai para 5% o uso do processador. Mas, não tem recurso de eu poder mostrar telas e outras coisas mais assim. Mas, enfim, vou dar o meu jeito. Fui dormir 4 horas da manhã tentando resolver esse problema. E, vamos ver, agora, pelo menos, vou voltar a trabalhar. Vou dar um tempo até que a Microsoft resolva sair daquela versão que está ali. Aí, eu baixo de novo e tento novamente. Mas, por enquanto, deixa do jeito que está. E, temos aqui a notícia do Michel Temer, que ele abaixou da idade de 70 para 60, sobre a questão do PIS-PASEP. Gente, eu digo o seguinte, o problema do brasileiro é que a gente quer viver, sabe, da aposentadoria e não dá. Muita gente paga 2, 3, 4, 5 salários mínimos para tentar se aposentar com isso. Isso já acabou esse tempo. Não funciona mais, não. Muita gente que pagou 5, 6 está hoje com praticamente 1. Praticamente 1. Minha mãe, meu pai pagava 2, uma coisa assim. Minha mãe está faltando 20 reais para se igualar o salário mínimo. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. E agora, por exemplo, eu não vou me aposentar porque eu comecei a pagar tarde o NPS. Porém, se eu fosse me aposentar antigamente, não podia ser menos que o salário mínimo. Agora, eles conseguiram fazer essa façanha. Então, eu não espero nada do governo. Temos que confiar em Deus e no nosso trabalho. Vamos estudar, vamos procurar quem é jovem, estude, procure o melhor emprego, procure se achar o seu lugar ao sol. Não espere nada do nosso governo. O Brasil vai mudar, eu creio que sim. Como eu já disse, a partir de 1º de janeiro de 2019. Agora, se vai mudar para pior ou para melhor, vai depender dos brasileiros, em grande parte dos brasileiros, em outubro de 2018. Vai depender muito nas eleições. Se o brasileiro insistir em botar mal os políticos no poder, vai continuar a mesma coisa. Bom, gente, paro por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tenha um bom sábado aí. Nos vemos à noite. Bom, dessa vez eu vou conseguir fazer a grade aí, mesmo cansado, falando sobre a biometria e a questão da marca da besta. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.